Espinho Espinho Não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje Pra você eu sou Espinho Espinho Não machuca a flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho Que eu vejo A minha mágoa A minha dor E os meus olhos rasos D'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho Em seu amor Tire o seu sorriso Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Hoje Hoje pra você Eu sou espinho Espinho Não machuca a flor Não machuca flor Eu só errei Quando juntei Minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua O sol O sol não pode viver Perto da lua O sol não pode viver Perto da lua 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 Perto da lua